Bom dia, indo para o hospital um pouco mais tarde do que o normal, porque estamos com menos pacientes Desde o final de semana, ontem eu não apareci, porque eu estava sem memória, eu estava sem memória ontem E aí eu fui descobrir o porquê, o motivo, peraí O incrível motivo de que o meu cartão não estava passando na loja da Apple E aí eu estava sem iCloud E aí tipo assim, é óbvio que, deixa eu mostrar na loja, é óbvio que... Olha o meu, o meu também está bom Do Rafa também está bom, né amor? A minha teta é doido É, deu um simples motivo de que daí eu não tinha mais memória para nada porque o iCloud estava sem, porque eu estava sem iCloud, né? Mas agora esse problema já está resolvido, posso gravar muito Né Rafael? Graças a Deus Não é incomodação mesmo Olá gente, estou aqui escondida num aquário Num negócio de vida que tem aqui que é para acadêmico, mas nesse horário não tem acadêmico aqui Então eu vim aqui me esconder que tem sinal de celular melhor Aí estou usando o computador aqui Mas é do lado do meu setor, então eu avisei um enfermeiro, qualquer coisa ele me chamasse aqui Estou de plantão hoje, foi um dia que a gente fez muita coisa Nós não estamos com muitos pacientes, o setor não está super cheio Mas está tendo muita coisa para fazer, muita coisa para resolver Então a gente ficou, eu e a Jéssica, até 4 horas resolvendo coisa, resolvendo coisa E agora eu só tenho alguns pacientes para reabilhar, mas estão todos muito bem, bem tranquilos Então daqui a pouco eu vou lá ver eles de novo, que eu vi no início do plantão Daqui a pouco eu vou lá de novo E... E agora é isso Bom dia! Gente, estamos indo para o hospital Sumi esses dias Pois tive uma crise De enxaqueca Das brabas Os coleguinhas tiveram que me dar Remedinhos na veia Porque a coisa foi Muito feia Mas agora já me sinto Hoje né, na verdade me sinto bem melhor Ontem ainda estava meio Down Mas hoje estou bem melhor E hoje é sexta-feira E estarei de folga no feriado Que é algo incrível Nunca fiquei um feriado inteiro de folga Nesta residência Iremos para Joinville Hoje né, meu bem Três dias lá Com a sogra, com a sogra E com a Júlia E com a Júlia Olá gente Estamos indo abastecer o carro E depois vamos para casa Eu acabei fazendo um tour Pelas ortopedistas de Blumenau E não consegui Eu queria uma consulta de urgência e emergência Mas a gente tinha muita, muita fila E aí eu acabei Que acabou que não deu certo Mas amanhã eu vou resolver isso Eu estou com uma dor no quadril Já faz alguns dias E agora ficou bem intensa Então tenho que resolver esta questão Estou na enfermaria Mesma coisa de sempre Sem muitas mudanças E de manhã passo a visita Tarde resolvi pepino Acabei de sair do dermato também Fui lá Fazer uns negócios no rosto Né E agora Vamos abastecer Yes Gastar dinheiro Gastar dinheiro Bom dia Indo para o hospital Sigo meio anca Mas Mas Acho que irei Vai dar certo Hoje irei morto Ali no hospital mesmo Porque estou de plantão Né Então assim Não posso sair dali Então hoje estaremos lá Até a meia noite Uhul Que legal Eba Né amor E Ah não Vocês perceberam que estou mais loira Estou mais loira Pois é Aito Gente Que dia hein Teve intercorrência Tá cheio De paciente Para reavaliar Agora que eu parei O dia inteiro Gente Sério Agora que eu parei Eu ainda estou meio manca Fui no orto Fazer alguns exames Tomar remedinhos Mas Estamos indo bem E Estou cansadinha Doida Para ir para casa Deitar Tomar um banho Deitar Mas a parte boa É que eu escolhi Um bom dia Para vir De legging E camiseta Porque tipo O dia de hoje Foi um treino Tão puxado Quanto um treino Sério Meu Deus E é isto Que doideira Amores Enfim Tentarei Vou botar aqui Peraí Vou Contar para vocês O que está acontecendo Enquanto eu arrumo Minha bolsa Aqui No final das contas Não contei para vocês Né Mas meu quadril Está realmente Bem ruim Eu estou de short Tá aqui meu short Só para vocês verem Meu quadril Está realmente Péssimo Tá É Fui No ortopedista Durante a semana Mais de uma vez Fiz a ressonância Ele conseguiu Pegar o laudo Da minha ressonância Antes Do tempo E O laudo Não foi animador Foi tão bom Que o orto Me encaminhou Para outro orto Para vocês terem uma ideia Então Eu estaria de plantão Este final de semana Que passou agora Mas Meus colegas E meus chefes Vendo O laudo O laudo Da ressonância E tudo mais Optaram Por Me deixar Em casa Esse final de semana Já na verdade Não era meu Era uma troca Para uma colega Que também Estava afastada Então Eu voltei Para o meu dia Original Que vai ser Na próxima semana Até o momento Não sei O que vai acontecer Eu realmente Não consigo Dizer para vocês O que vai acontecer Comigo Mas Eu já Conversei Com a minha família Com o Rafa Que Eu não pretendo Me afastar Da residencia Por nada Por mais Que eu esteja Com dor A não ser Que seja Estritamente Necessário Porque Tudo que eu não Fizer agora Eu vou ter que fazer Depois E a gente Não sabe Como vai ser Agora Eu tenho uma dor Moderada Pode ser Que daqui a pouco Eu tenha uma dor Que seja Incapacitante Então eu prefiro Aproveitar Esse momento De dor Moderada Esse momento De que Por bem Que eu ainda Consigo andar Que eu ainda Consigo fazer as coisas Com tranquilidade Para não perder A residência Do que deixar A coisa Chegar Num nível Que eu não Consiga mais Repor Esses dias Sabe Então é isso Que eu conversei Com eles Até agora Então Estou meio Mancando Estou Mas A ideia É Ficar bem Tomar os remédios Fazer fisioterapia Aproveitar a residência Sem forçar muito E Seguir a vida Tenho que contar Para vocês Enquanto Estou arrumando Minha bolsa O que eu estou Fazendo Minha bolsa Quero tentar Deixá-la Mais leve E eu não Carregar Tanto peso No dia a dia Então é isso Que estou fazendo Neste momento Não é mesmo Olha só Olha só Tem uma máscara Aqui E esta máscara Está nova Que coisa Não é mesmo Então é isso Meus amados Estou Tentando Ficar mais de boas Estou tentando Estou Tentando Fazer um momento Não é apenas Sobrevivendo Mas Vai dar certo Eu estou bem Não estou otimista Para ser sincera Mas eu Vou sobreviver Eu acho Então eu vou mudar As coisas Para necessário maior Vou escolher Aqui algumas coisas Vou tentar ser Um pouco mais Resumida Aqui Nos meus Aparelhos Para carregar Menos Tralha E esse também Foi o motivo De eu estar Meio Sumidinha Aqui Mas Estou sempre Com vocês No meu pensamento Eu nunca esqueço De vocês É só Porque realmente Está um pouco Mais difícil Para mim Tá bom? Espero que vocês Entendam Compreendam Me desejem Melhoras E É isso Muito bem Muitos beijos Muitos beijos E até O próximo vídeo Muitos beijos Inscreendo Obrigado.